Ora, ie, ie, ô Canta, canta com o mungo O louro criou a iê no ouro Quando tua fez a terra, deu poder a cada um E aí? Dos ouro e chás, dos ouro e chás Dos ouro e chás, dos ouro e chás Agora o dois senhor abençoa o iê Onde o meu samba tá curada Além de ser menina, divindade O ventre na fertilidade O aço no tempo, o tempo destino Velho bebido na flecha, o barro Tá bom, banho, o guerra e pães Derrubo a igreja e seus tituais A dor do meu pai A dor do meu pai, o balu ae O balu ae, o lu ae O lu ae A dor do meu pai, o balu ae O lu ae O lu ae A vida é rio que corre pular A dor do meu pai, o lu ae Só pôr-lhe a checa e semeia A fé é pra quem acredita A fé pro amor enraizar Eu quero ver de volta ao verde nessas matas A branca escura em cachoeiras e cascadas O chão sagrado refletir a poesia Pra liberdade ter raiado um novo dia A dor do meu pai, o lu ae 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 Os orixais Os orixais Os orixais A dor do meu pai, o lu ae O lu a samba padrurada Valei-me ser menina divindade O reino da fertilidade O ar, o vento, o tempo destino Pelo menino, na flecha, o barro Lá com o raio, por guerra e pães Vem logo a igreja e seu tito Adotou meu pai, adotou meu pai 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 Abaão, Abaão A tua terra, nós perdemos o redão Oloro criou, aê! Vem a presidente Patrícia Cunha Daí a nossa coroa Dos orixás, dos orixás Dos orixás, dos orixás Comitabilidade, meu povo!